Passeando pela Castro Street e aqui é o Teatro, mais conhecido como Bairro Vê, como vocês podem ver eles tem muito rumo aqui, tem reuniões, enfim, é bem legal. A CIDADE NO BRASIL Gente, olha as casas daqui. Coisa bem subúrbio mesmo, sabe? Ai, tô tão apaixonada. Olha isso aqui, todo de madeira. A entrada. E normalmente, eles dividem, né? Então, tipo, uma porta fica pra um morador e a outra que nem ali. E a outra fica pro outro. E eles podem dividir, rachar aluguel ou não sei. Bem legal. Olha só. Mano, tem muita casa bonita. É bem arborizado. E... É bem arborizado. Que massa aqui, cara. Que isso. É bem arborizado. Que massa aqui. E em risco, não é isso? Qu massa aqui. E na frente. Arborrado. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? Pillow fight. Ah! Não bate, não! Não bate nela, sobrou pra você. Bato com Hans, bato com... Paulo, Alex, Mário, André. olá eu estou dormindo estamos indo para o Dolores Parque fazer um piquenique atrasadíssimo atrasado olha isso é escutado é escutado é escutado oh meu Deus é escutado escutado aqui eu posso ver uma coisa sim o sol está cair em meus olhos olá para a câmera eu estou aqui oh meu Deus é escutado Mari vlog por favor por favor oh meu Deus oh meu Deus eu não acredito está é escutado é escutado diferente do passado você esteve aqui eu tenho que falar inglês no meu vlog porque tem que entrar no miolo Gente, a última vez que eu vim aqui tava tipo muito vazio e agora tava sendo um show, é o Dolores Park, pra quem quer vim vale a pena Não dá pra ver nada mano Que carnaval maravilhoso, moleque Só que não Melhor que o da Bahia, que isso Melhor que o da Bahia, olha o ritmo Carnaval Ó, o carnaval tá com patrocínio Glorito, Maduária, Guilherme Patrocínio enorme Você não tá bem, obrigado Basta, que ele tem, obrigado Tchau 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 Tchau